Fala aí caralho, tamo de volta aqui com mais um vídeo no canal Inter Mil Grau. Rapaziada, voltamos aqui com a nossa Master Liga com o Interzão da Massa. E dessa vez vamos jogar contra o Santos em casa. Sem enrolação, vamos para a próxima partida. Queria pedir desculpa aí pra vocês da demora dos vídeos da Master Liga, mas eu prometo que os vídeos vão sair com mais frequência. Vou tentar lançar uns 3 vídeos por semana de Master Liga. Então se vocês querem mesmo que continue essa série com o Interzão, deixe aí nos comentários, deixa bastante like. E se bater 150 likes, eu já lanço o próximo vídeo essa semana ainda. É isso daí rapaziada. Sem enrolação, vamos ver aqui quem são os jogadores do Inter que vai iniciar jogando contra o Santos. Bom, nosso time titular tá... Tá todo... Ah, só o Everton aqui tá com a setinha pra baixa. Mas eu acho que dá pra manter ele. Ó, o Damião tá com a setinha pra baixo também. Tem o Jonathan Alves, vou colocar o Jonathan Alves aqui, porque na última partida ele entrou e resolveu o jogo. Vamos deixar ele aqui no lugar de quem? Fabiano? É, é isso daí. Ó, o Potti aqui também tá ruim. Mas é isso daí. Essa da equipe tá bom. Qualquer coisa, se o Everton der mole, a gente coloca o Jonathan Alves. A gente improvisa aí. E é isso daí. Ah, o que eu queria falar é que vocês deixaram aí pra deixar o Danilo Fernandes mesmo de titular. E deixar o Marcelo Lomba no banco. Usar ele em outras competições. Quando o Inter for jogar a Copa do Brasil, a Libertadores, colocar o Marcelo Lomba. Mas é isso daí rapaziada. Vamos pro jogo aqui contra o Santos. Diretamente do estádio Beira Rio. Vamos lá. Em busca de mais três pontos. Tá aí rapaziada. Estádio do Beira Rio lotado para receber mais um jogo da Série A Internacional contra o Santos. Tá aí os jogadores do Inter entrando em campo. Patrick. Rodrigo Dourado. Danilo Fernandes. Rapaziada, nossa equipe tá muito forte. Não perdemos nenhum jogo no Campeonato Brasileiro. Estamos invictos. Iremos enfrentar o Santos. Esperamos que saímos com mais três pontos. Everton, artilheiro do campeonato. Acho que quatro ou cinco gols. Mas é isso daí. Vamos que vamos. Em busca de mais três pontos. Tamo junto é o Inter. O Santos chegando com o perigo. Torje. Ninguém marcando ele. Vamos para o Rodrigo Moledo. Belo desarme. Voltou. Tira essa bola daí. Que defesa, Danilo Fernandes. Mito. Caralho. Levando pressão do Santos aqui no comecinho do jogo. Danilo Fernandes já faz uma bela defesa. Tá aí. Que belo passe. Bruno Henrique. Rodrigo Moledo chegando atrasado. Vamos. Tira. Que defesa espetacular. Danilo Fernandes. Caralho. Rapaziada. Aí o Santos chegando com o perigo. Chegou com o perigo. Bruno Henrique recebeu um belo passe. Meu Deus. Que defesa. Danilo Fernandes. Mano do céu. Espetacular. Danilo Fernandes. Danilo Fernandes. Tem ó. Posse de bola. 55 para a gente. 45 para os caras. Aí eles continuam no ataque. Belo. Aí escanteio para o Inter. É Denilson mesmo para cobrança. Peguei na área. Guerreiro. Ih. Espalmou. Cruza na área. Olha o gol. Caralho. Bateu na zaga, mané. Bateu na zaga depois do chute. Acho que foi do Guerreiro. Não sei. Até ó. Cabeçada do Guerreiro. Aí cruzou. Foi quem ali? Nico Lopes. Bateu na zaga no goleiro do final. Não vi direito. Mas é isso daí. Mais um escanteio. Edenilson. Guerreiro novamente. Afasta a zaga. Iago de primeira. Bate na zaga novamente. Que lançamento o Guerreiro. O Everton vai levando. Não aparece ninguém. Vai ter que voltar. Tabelinha com o Iago. Tocou novamente para o Everton aqui embaixo. Patrick. Cruza. Ó o Guerreiro. Que defesa do goleiro Vanderlei. A bola voltando. O Guerreiro. Caralho. Que defesa do Vanderlei na cabeçada do Guerreiro. Segue aí. Rodrigo Dourado. Roubou na bola. É. O Inter sufocando o Santos. Mas continua 0x0. Carlos Sanches tocou para o Guilherme Toji. Vamos Eca. Afasta Bruno Henrique o gol. Gol do Santos. Depois do Inter pressionar. Santos no contra-ataque. Consegue abrir o placar. Bruno Henrique. Deu mole a zaga do Inter. Danilo Fernandes até conseguiu ali. Fazer uma defesa. Mas Bruno Henrique faz 1x0 para o Santos. Caralho. Depois de apertar lá na frente. Não conseguiu fazer o gol. Tá aí ó. Novamente mostrando como foi o gol do Santos. Não. O Bruno Henrique nem chegou a fazer a defesa. Bruno Henrique. Chutou de primeira. Era o Vitor Cuesta ou o Moledo que estava marcando? Moledo. Não era o Cuesta mesmo. 1x0 para o Santos. Em pleno Beira Rio. Bruno Henrique. Mas esse aí rapaziada. Vamos continuar a cabeça erguida. Pelo menos um empate nesse primeiro tempo. Porque se não. Coisa vai ficar feia. Aí Edenilson. Guerreiro tocou para Nicolopes. Edenilson. Tocou para Guerreiro de primeira. Que passe para Nicolopes. Nicolopes foi invadindo. Tocou Everton. Golaço. Golaço. Que bela jogada do Inter. Logo após o gol do Santos. Perdão. Até me confundi aqui. Everton empata. O artilheiro do Campeonato Brasileiro com 4 gols. Everton. Olha que bela jogada. Em conjunto né. Guerreiro tocou para o Nicolopes. Tocou na área. Deu um cruzamento rasteiro né. E Everton antecipou o zagueiro. Empatou para a equipe do Inter. Tá aí novamente o gol. Mito Lopes. O argentino. Mito Lopes. Tocou para o Everton. Empata o jogo no estádio Beira Rio. 1x1. Tá aí o artilheiro do campeonato com 5 gols. É rapaziada. Reagimos ainda bem logo no primeiro tempo né. Pelo menos ir para o intervalo com empate né. Mas é isso daí. Vamos em busca do segundo gol. E acaba o primeiro tempo. 1 para o Inter. 1 para o Santos. Bruno Henrique aos 38. E Everton aos 44. No finalzinho do primeiro tempo. Vamos dar uma olhada aí como vai estar os números. 54% de posse de bola para a gente. 46% para eles. 6 chutes a gol para a gente. E 3 chutes a gol para eles. É o jogo. Tá aparelho né. Na posse de bola. No chute a gente tá levando vantagem. Mas não adianta nada né. 1x1 no placar. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aí. Pelo menos no gol né. Porque jogando em casa a gente tem a obrigação de ganhar. Tá Iago. Vamos Iago levando ao Guerreiro lá na área. Cruzamento. Guerreiro. Afasta a zaga. Escanteio para a equipe do Inter. Quem vai para a cobrança? Edenilson. Cruzamento ao Patrick chegando. Que defesa. Mais uma defesa espetacular do Vanderlei. Caralho. Que defesa espetacular. Patrick. Quase se faz o segundo do Inter. Mas é isso daí. A gente tá no ataque ainda. Tá Iago. Cruza de primeira. Cruzamento. A bola fica com o Vanderlei. Ó a equipe do Santos chegando com o perigo. Bruno Henrique. Tocou. Que defesa espetacular. Danilo Fernandes. Caralho. Danilo Fernandes. É rapaziada. Bem que vocês falaram para deixar no titular mesmo. Tá catando muito. Olha aí. Mão trocada. Danilo Fernandes evitando o segundo gol do Santos. E antes de eles cobrarem o escanteio. Eu vou fazer uma mudança aqui. Eu vou. Para o D'Alessandro. Vou tirar o Patrick. Patrick tá bem no jogo. Ao contrário do último jogo. Patrick está bem. Mas eu vou dar uma descansada nele. Que mais a gente pode mudar. Colocar o Juanano. Não. Eu vou esperar mais um pouco. Aí eu coloco o menino para jogar. Tá aí. Saindo o Patrick para a entrada da Alessandro. Enquanto o Santos vai cobrar o escanteio. Cobrou o escanteio. Afasta a cuesta. E sobrou para o Dodô. Tocou para o Guilherme. Tocou na área. Bruno Henrique. Que defesa. Danilo Fernandes. Meu Deus do céu. Melhor goleiro do campeonato. E no finalzinho. Vamos Zeca. Vamos que você ganha Zeca. Bruno Henrique vai levando a bola. Que defesa. Aí espetacular. Danilo Fernandes está pegando muito. Puta que pariu. É o melhor goleiro do Brasil. Aí o Santos chegando com perigo novamente. Não sai da nossa área. Olha aí. Vamos. Moledo. Tocou Bruno Henrique. Caralho. O escanteio. Bateu no Zeca. É rapaziada. Equipe do Santos parece que está jogando na Vila Belmiro. Só está dando eles no segundo tempo. Olha. Quase que faz o pênalti ainda o Zeca. Mas não sei se foi escanteio. Foi tiro de meta. Escanteio para o Santos. Faltando um minuto para acabar. Vamos tirar essa bola daí. Toji para a cobrança. Vamos tirar a bola daí. Dourado. Mito. Mas a bola acaba sobrando para o Santos. Que roubada de bola. Contra-ataque para o Internacional no finalzinho. Paulo Guerreiro fez o passe errado. Não acredito. D'Alessandro recuperou a bola. D'Alessandro contra Daniel Guedes. Daniel Guedes já está cansado. D'Alessandro. Botou a bola para o Luca. Vai daqui mesmo? Que defesa fácil para o Manderlei. E acaba o jogo. No último ataque o Inter não aproveitou o contra-ataque. E terminou um a um. Com o gol do Bruno Henrique aos 38. E o Everton empatando. Aí rapaziada. Um a um. Em pleno Beira Rio. Não sei se isso pode ser considerado um empate. Um resultado bom. Um resultado ruim. Ruim porque a gente está jogando em casa. E bom né. Porque é contra o Santos. Uma equipe forte. Mas mesmo assim a gente deveria ter conquistado os 3 pontos. Tá aí ó. Posse de bola 51 para a gente. 49 para os caras. Foi um jogo bem igual. Em questão de posse de bola. Apesar que o Santos dominou o segundo tempo. O chute de gol também foi igual. 8 para a gente. 7 para eles. Bom é isso daí rapaziada. O melhor do jogo foi o Bruno Henrique. 7 e meio. O Everton fez o gol. Tirou 7. Danilo Fernandes também ó. 7. E o Wanderlei também 7. Os dois goleiros foram muitos exigidos. Exigidos no jogo. E é isso daí. Tá aí ó. Grêmio 4 a 2 no São Paulo. Se vocês quiserem dar uma pausa aí. Que vocês vão ver os outros resultados. É isso daí. Até a classificação né. 19 pontos. 6 vitórias. 1 empate. Primeiro jogo que a gente não venceu no campeonato. Foi agora contra o Santos. E o nosso próximo jogo é contra mais um Paulista. É contra o Palmeiras. Fora de casa. Camilo voltou de uma lesão. Camilo voltou. Mas a gente não tá utilizando muito né. Precisamos de impulso para o clássico. Iago. Sequências de vitórias do Internacional termina em 6. É isso daí rapaziada. A gente acabou a sequência de vitórias contra o Santos. Tá aí o Rodrigo Dourado. Fez os seguintes comentários. O time ainda está com vontade. Então isso não me preocupa muito. Precisa de mais do que um tropeço para nos abalar. Esse aí o capitão. Romito Dourado. Dando as palavras aí. E sem enrolação. Vamos pro próximo jogo. Vamos ver como vai estar a equipe. Bem cansada. Não sei se eu faço umas mudanças aqui. Para dar uma mexida no elenco. Tá aí o banco de reserva como que tá. Damião. Donato Alves. Eu acho que eu vou deixar assim a equipe. Se bem que o próximo jogo é contra o Grêmio. Então eu vou dar umas mexidas. Vou colocar o Potcair no lugar do Everton. Para dar uma descansada. Vou colocar o D'Alessandro. Não. O D'Alessandro não. Vou dar uma chance para o garoto Richard. Vou dar uma chance para o Richard. Aqui. 69. Sempre é bom usar a base. O Juan Lano também. No lugar do Edenilson. 75. Bom. É isso daí. Tem mais alguma coisa para mexer? Tem o Rossi. Vamos mudar os laterais também. Wendel. E Fabiano. Vamos. Quem que a gente tem na zaga? Tem o Tales. Danilo Silva. Vou colocar o Danilo Silva no moleto para descansar. A gente pode fazer mais alguma mudança. Mais alguma mudança. Colocar o Damião. Vamos colocar o Damião para jogar no Guerreiro. Descansar o Guerreiro também. Porque o próximo jogo é claro. Clássico. Jogo importante. É isso daí. Vamos com um time assim. Só o Danilo Fernandes. Cuesta. Rodrigo Dourado. E Nico Lopes como titular. Vamos que vamos, rapaziada. Contra a equipe forte. A forte equipe do Palmeiras. Trocando as palavras aí. Está aí a equipe do Palmeiras. É isso aí. Sem enrolação. Vamos que vamos. É o Inter. Em busca dos três pontos fora de casa. Está aí, rapaziada. Estádio do Palmeiras. Allianz Parque. Palmeiras e Internacional. Eu não me lembro que posição o Palmeiras está na tabela. Mas deve estar entre os quatro, né? Se eu não me engano. Está estádio lotado. A equipe do Palmeiras entrando. E o João Felipe Melo. Time massa do Palmeiras, hein? Mas vamos que vamos, né? Porque dinheiro não entra em campo. Quem entra em campo são força de vontade e técnica. Está aí, ó. Palmeirense em peso. Edu Dracena. Mais velho que não sei o quê. Mas vamos que vamos, hein? Não podemos subestimar a equipe do Palmeiras com uma ótima equipe. E é isso daí. Em busca dos três pontos é o Inter. E o Alano já fez... Já roubou a bola. Damião. O Alano de primeira dominou. Nico Lopes. Cadê alguém chegando? Olha, o Leandro Damião aqui embaixo. Tocou. Toca aqui. Potker. Gol. E no comecinho, quem? O William Harry Potker. Caramba, no comecinho fora de casa. Que bela jogada, hein? Praticamente com a equipe reserva. Damião, Juan Lano. E o William Potker abrindo o placar para a equipe do Inter. Né, rapaziada? Quem diria, hein? Jogando fora de casa contra o Palmeiras. Abrindo o placar. Vamos ver como que foi a repetição do lance aí. Está aí, ó. O Juan Lano tocou para o Nico Lopes. Um dos poucos titulares, né? Jogando. Damião, que bela dominada. Com calma tocou. E o Potker teve o trabalho de mandar para o gol. Fazer 1x0 para a equipe que tem mundial. Inter 1, Palmeiras 0. Olha aí novamente o gol. Só o biquinho. Ponta da chuteira. Harry Potker. Nunca, jamais criticado aqui no canal. William Potker faz 1x0 para o Inter. Em pleno Allianz Parque. É, rapaziada. Muito boa a equipe do Inter. Reserva, né? 1x0. Vamos em busca do segundo gol ou até segurar esse resultado, né? A equipe do Palmeiras chegando com o perigo. Gustavo Scarpa. Fabiano na marcação. Tocou o Borja. Tira o Rodrigo Dourado. E vacilou. Não acredito. E o Palmeiras já empata. Que começo de jogo é esse eletrizante? Moisés. Meu Deus do céu. Que vacilo feio. Não sei quem foi. Não sei se foi o Rodrigo Dourado ou o Cuesta. Vacilou. Em vez de tirar a bola, demorou para tirar. Roubaram a bola. Acho que foi o Borja que roubou. Não sei. Tá aí, ó. Rodrigo Dourado dando a bronca em geral. Era para ter afastado essa bola. Não sei porque não afastaram. Olha aí. Falso de calcanhar. Vamos ver. Dominou. Ih, foi o Cuesta mesmo. Cuesta vacilou. Não foi. Não, Cuesta. Não foi o Cuesta, não. Danilo Silva. Meu Deus do céu. Foi o Danilo Silva? Danilo Silva mesmo. Não, tinha que ser, né? Infelizmente, Danilo Fernandes não conseguiu chegar na bola. E Moisés empatou para a equipe do Palmeiras. É, rapaziada. Esse daí, ó. Fizemos o gol no começo. E os caras logo empataram. E a gente já acabou de perder a bola. E vacilou a zaga do Palmeiras. Rodrigo Dourado foi levando. Tocou. Tocou errado. Olha só o Bruco Damião. Não acredito. Perdemos um gol inacreditável. Enquanto isso, o Palmeiras já vai no contra-ataque. Iorra. Tocou para a Borra. Danilo Silva. Borra, que perigo. Vamos, Cuesta. Vamos, Cuesta. Vamos, desarma. Mito, Cuesta. Desarme e já faz o lançamento. Olha o Nico Lopes lá em cima, livre. Vamos, Nico Lopes, levar essa bola aí. Perdeu a bola. E acaba o primeiro tempo. Um primeiro tempo onde o jogo aconteceu só até os 15, 20 minutos. Porque o pote que abriu o placar é os 5 no comecinho. E o Moisés empatou aos 8 minutos. Um jogo muito igual na posse de bola. 52% para o time do Felipão. E 48% para o time do Inter. Dois chutes a golpes cara. Dois chutes a golpes para a gente também. É isso aí, rapaziada. Um jogo muito igual no primeiro tempo. Um jogo meio chato. Não foi chato, né? Não foi muito chato por causa dos gols. Mas não teve muitos lances de perigo. Mas é isso aí. Fora de casa, né? 1x1 está bom. 1 ponto sempre é bom fora de casa. Mas precisamos tentar mais alguma coisa. É isso aí. Vamos que vamos. Tentar mais um golzinho aqui. É o Inter. E Borra dominou Danilo Silva. Boa. Bacilou Danilo Silva. Borra. Danilo Silva e a falta. Caralho, mano. Falta perigosa para o Palmeiras. Danilo Silva em cima do Borra. Novamente não mostrou o cartão. Borra puto da vida. Borra até no videogame chora, né? Pelo amor de Deus. Falta para o Palmeiras. Perigosíssima. Acho que o cara vai lançar na área essa bola aí. Gustavo Scarpa. Que defesa. Que defesa espetacular. Danilo Fernandes. Se bem que foi tranquilo, né? Sem perigo de gol. Felipe Melo perdeu a bola. Rodrigo Dourado. Damião de primeira. Já tocou. Damião recebeu. Será que ele vai chegar? Chegou. Vai daqui mesmo? Para fora, Leandro Damião. Perdeu uma das melhores chances do Inter no jogo. Que passe do pote que parou o Damião. Dominou. Era só tirar do goleiro. Tirou muito. Passou perto e passou longe. Não foi muito perto, não foi muito longe. É, rapaziada. Segue um a um. Damião perdendo chances incríveis. Está aí, ó. Interceptações. Rodrigo Dourado. Mito. Mas é esse daí. Um a um. Vamos ver o que a gente pode fazer ainda, né? Está o Palmeiras. Borra. Johan. Que lançamento para o Moisés. O Endel conseguiu afastar a bola. A bola sobra para Borra. Cruza na área. Tira as águas. Sobrou novamente na trave. Borra. Gol do Palmeiras. Caraca. Gol do Palmeiras. Logo depois de tomar um sufoco. Que sufoco que a gente tomou agora, hein? Borra faz dois a um e vira o jogo para o Palmeiras. Infelizmente não deu para o Danilo Fernandes. A bola bateu no travessão. Acabou sobrando para o Borra. Está aí novamente o gol do Palmeiras. Borra. Tocou na área. Danilo Silva tirou. Bola sobrou para o Johan. Batendo o travessão. Ninguém marcando o Borra, hein? Borra livre. Está aí novamente o gol do Palmeiras. Aí cruzou na área. Danilo Silva até conseguiu afastar a bola. Sobrou o Johan. Chutou. Travessão. Borra e o gol. Rapaziada. Infelizmente tomamos a virada. Enquanto o Palmeiras vai fazendo mais uma substituição. Entrando o Willian. Saindo o Johan. Rapaziada. Infelizmente tomamos o segundo gol. Mas é isso daí. Palmeiras dentro de casa é forte mesmo. Só está dando o Palmeiras. Eu vou ser sincero para vocês. Está só dando o Palmeiras aqui no jogo. Mas é isso daí. Pelo menos o empate para levar um ponto para Porto Alegre. Fabiano. Tocou para o Juan Lano. Domina o Juan Lano. Cruzamento. Olha o gol. Colasso. Gol de quem? Gol de quem? Gol de quem? Leandro Dami. Gol. El Bigadon. Joga muito. Joga muito Damião. E empatando novamente para o Inter. Caramba. Que jogo eletrizante. Logo após o gol do Palmeiras. Já empatamos como aconteceu no primeiro tempo. É rapaziada. Está aí. Richard. Sofreu a falta. Mas conseguiu o passe para o Fabiano. Tocou para o menino Juan Lano. Cruzou. Damião antecipou o zagueiro. E meteu a cabeçada. Empatando 2x2. Está aí novamente o Juan Lano fazendo uma bela jogada. Está jogando muito bem o Juan Lano. E que cruzamento perfeito. Damião só antecipou. Meteu para o fundo da rede. 2x2. Um empate até que bom. Para quem está jogando fora de casa. Com uma boa equipe que é o Palmeiras. Mas é isso daí. Vamos tentar não vacilar. Que faltam 10 minutos para acabar o jogo. A bola para o Borja. Invadiu a área. Chutou Danilo Fernandes. Danilo. Danito. Deus Nilo. Teorista da Al-Qaeda. Danilo Fernandes. Que defesa. Está jogando muito. Puta que pariu. Olha que bola também do Bruno Henrique. A defesa novamente vacilou. Danilo. Silvio e Coetze fizeram o carrinho ao mesmo tempo. Não adiantou de nada. Está aí. Moisés. Machucado. É rapaziada. Tomando sufoco do Palmeiras no finalzinho do jogo. Escanteio aí para eles. Enquanto o Deverson entrando no jogo. Cobrou o escanteio. Vamos com o Esta. Felipe Melo. A bola sobrou. Vamos tirar essa bola daí. Não. Não tem nem como né. Paredão. Danilo Fernandes. Está aí nos acréscimos já. A equipe do Palmeiras chegando com o perigo. Não podemos tomar o gol com o Esta. Ih. Vacilou com o Esta. E acaba o jogo. Acaba o jogo. Dois para a equipe do Palmeiras. Moisés de Borra. Dois para a equipe do Inter. Potker e Damião. Num jogo em que um fez o gol. Outro empatou logo em seguida. É isso aí rapaziada. Um ponto fora de casa. Contra o Palmeiras. Com uma equipe. Uma forte equipe. Candidata ao título. 50x50 após de bola. Sete chutes ao gol dos caras. Contra quatro chutes de gols nossos. Mas é esse daí. Terminou empatado. O jogo. Damião. 7x5. Foi o melhor do jogo. 7x5. Borra também. Mas quem levou o melhor. O prêmio de melhor do jogo. Foi Leandro Damião. Vamos ver agora os resultados do próximo jogo. Dos jogos. Aconteceu na rodada. Perdão. Está aí. Paraná. 2x2 com o Grêmio. Aí. Se vocês quiserem dar uma pausa aí. Para dar uma olhada. Fiquem à vontade. E é isso daí. Vamos avançar. E o Flamengo já empatou o número de pontos. 20 pontos. A gente e o Flamengo. 6 vitórias cada. Cada. E 2 empates cada. É rapaziada. Flamengo encostou. A gente vacilou. A gente vacilou nos últimos dois jogos. Dois empates. E o Jonathan Alves desceu para 73. Também não joga, né? A torcida espera que o Guerreiro faça gols em todas as partidas que jogar. Parece que ele recebeu um apelido. A torcida está chamando de... El Tedesco Volante. Que porra é essa? Mas é isso daí. Próximo jogo. Grenal. Clássico. Fora de casa. Clássico contra o Grêmio. Lembre-se de ver quais jogadores estão aproveitando. Blá, blá, blá. Se quiser ler, dá uma pausa aí. E é isso daí. Rapaziada. Próximo jogo. Fora de casa contra o Grêmio. Que fica para a próxima rodada. Tá aí, ó. Perder não é uma opção. O Clássico entre Inter e Grêmio está chegando. Nenhum dos lados quer perder hoje. Sejam jogadores técnicos ou torcedores. Bom, rapaziada. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Lembrando que se vocês querem o próximo vídeo logo essa semana. Deixe aí o like. Se chegar a 150 likes. Eu já lanço o próximo vídeo essa semana. Deixe um comentário aí do que achou do vídeo. É isso daí. Tamo junto. Fui. E pau no cu do Grêmio. E pau no cu do Grêmio.